Atenção recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. Prefeito, obrigado aqui mais uma vez pela visita no Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, Rolares. Prazer em poder estar participando com vocês aqui mais uma vez aqui no Balanço Geral. Boa tarde. Nós vamos falar, atenção principalmente para você, da região leste de Aparecida, né? Que é onde está acontecendo, já começou, né? Mutirão ali na região do Ispansu, né, Prefeito? Começou o mutirão na sexta-feira. Essa semana a gente fica todo lá e o ápice do mutirão se dá na sexta e no sábado. Que tipo de serviços estão sendo oferecidos ou realizados lá? Eu sei que aqui é impossível dizer quantos serviços são, mas são mais de 100 serviços oferecidos ao longo da semana e na sexta e no sábado o serviço mais específico é saúde, educação, oftalmologia e com um fato novo. Nós vamos fazer a castração de pets esse final de semana. Serão 80 cachorros castrados nesse final de semana. Olha essa informação aí, gente. Você que tem um pet e a castração é uma das formas da gente evitar esse aumento da população de cães e gatos e lá basta a pessoa chegar e pegar uma senha. Isso na sexta e sábado, né? Na quinta-feira vai ter o cadastro para essas pessoas. Pessoas que queiram fazer a castração de seus pets vai ter que ter aí na quinta, lá no Camila Scaliz, no Ispansu, das 14h às 17h, fazer esse cadastro. Em seguida vai estar apto para fazer a castração na sexta e no sábado. 40h no sábado e 40h na sexta e 40h no sábado. É, isso aí é política pública, né? Porque o Sistema Único de Saúde retirou o dinheiro que era utilizado para cuidar de animal, né? O Ministério da Saúde diz que só cuida de gente agora, né? Não manda dinheiro para cuidar de... Aí as prefeituras têm que assumir esse custo aí. Agora, essa região é uma região, prefeito, que a gente chama aquela região de polo industrial, de área industrial, com a questão do aeroporto. É uma região que tem um olhar diferenciado ali. Região grande, região do lado esquerdo da BR ali, 153 sentido Hidrolândia. Lá são mais 17 bairros que serão atendidos, mais de 20 mil pessoas vão ser atendidas. E essa semana o nosso governador Ronaldo Carlos esteve lá, demolido, semi-aberto, para a gente dar mais lugar para 350 novas empresas para ser instalada lá. Então é uma região que está em franco crescimento. O aeroporto está se instalando agora e em dezembro do ano que vem já faz o primeiro voo lá do aeroporto, vai ser o voo inaugural. Então, muitas coisas boas. O aeroporto tem uma festa, o agro-business está sendo uma festa de agronegócio lá também, a UFG, enfim. Aquela região toda será contemplada aí com o nosso mutirão. Agora, aproveitando que o senhor está aqui, prefeito, a pavimentação, asfalto, é uma das maiores cobranças de quem mora em bairro não pavimentado em Aparecida. O que tem de concreto? Quais os setores? O que a população pode esperar nessa área de pavimentação? Onde a gente está fazendo o mutirão, Luares, é a região que nós temos talvez o maior volume de asfalto a se fazer. Lá tem o Itamaraty, lá tem o Espansu, lá tem o Rosa dos Ventos e a gente está fazendo essa licitação. E eu creio que no máximo em 30 dias a gente conclui e entra com a pavimentação asfáltica lá. Agora, nós temos também uma outra situação, a ponte lá do Dom Bosco que caiu, a população tinha reclamado. Como é que está essa situação aí, já que é uma importante fonte ou espaço de passagem de uma região para outra? Lá é a ligação da G.O. ao centro de Aparecida, mas está prontinha, já está o tráfego normal. Já foi liberado lá. Liberado e com uma coisa boa. Nós está faltando o Dom Bosco agora, uma parte do Dom Bosco que vai dar, aí vai ser uma avenida dupla lá agora. Então, só coisa boa acontecendo. A ponte está 100%, ponte boa, ficou maravilhosa, o povo está muito feliz com esse resultado. Agora, prefeito, como é que está essa questão, por exemplo, a gente está falando em saúde e educação, que são outros pontos também, que Aparecida, como a cidade está crescendo muito, a demanda por esse serviço também cresce. De que forma vocês estão fazendo para atender a população nessas áreas também e minimizar os problemas aí que demoram, a cirurgia e tudo mais, hein? Na cirurgia letiva, a gente está praticamente zerou a filha de cirurgia letiva. Agora, na urgência e emergência, a gente está também caminhando a passo largo. As UBS, nós temos quase 50 unidades de saúde, que é UBS, urgência e emergência e a básica. Então, Aparecida, nós devemos construir mais uma ou duas no ano que vem, unidades básicas de saúde. E na educação, a gente tem feito sete novos e-mails que estão sendo licitados para a gente começar agora no segundo semestre e entregar para a população no ano que vem. Ou seja, lembrando então que esse final de semana, você da região leste aí, né, que é o convite que a gente está fazendo aqui, você da região leste de Aparecida, mas de outras regiões também pode apresentar o serviço lá. Claro, o mutirão é da região leste, mas todo o povo de Aparecida quiser ir lá, beneficiado do mutirão, vamos estar lá para recebê-los. Então, começou semana passada, mas o ápice agora é sexta e sábado, com vários serviços, inscrição, de benefícios sociais, tudo isso vai estar acontecendo. Identidade, cartão único, cartão SUS, enfim, várias coisas sendo feitas lá no local. As pessoas precisam para ver, para ir, para conhecer o tamanho do nosso mutirão. Ó, fica aí o convite então para você, da região leste de Aparecida. Obrigado aqui pela visita, prefeito. Muito obrigado, voto sempre. Luar, de uma coisa que você estava passando os jamelões, a gente está fazendo lá na Avenida Santana também, a retirada dos jamelões lá, porque está dando o mesmo problema. Tivemos semana passada, ou atrasada, não sei, uns 15 dias, uma pessoa teve fratura exposta, caiu sozinha e teve uma fratura exposta lá. A gente está retirando, vamos tirar 60 agora, vamos plantar no período chuvoso, nova 60, 60 e peixe, e no ano que vem vamos retirar o restante lá, para essas pessoas não sofrerem mais acidentes. É, só lembrando que o jamelão, gente, foi de uma época que virou moda, virou a modinha do jamelão e também da munguba, trouxeram essas árvores que não são típicas para canteiro central e para calçada, isso cresceu e virou um problema do Brasil inteiro. E é uma árvore bonita, que é igual a árvore natal, é uma árvore assim que abre uma copa, fica bonita. Mas é perigosa. É perigosa. Não, fica aí então a informação. Obrigado, prefeito. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, amigo.